Malta, eu sou o Dias e hoje estamos aqui para mais um vídeo para vocês Como vocês já sabem, os novos horários são assim, malta Vamos gravar um vídeo por semana E vocês já sabem como é que é Então, e aí, malta Hoje neste vídeo eu estou aqui para vos fazer um desafio Que vai ser convertido em vários desafios que eu vou ter de fazer Mas dependendo de vocês, mano Eu sei que este vídeo não vai viralizar nem nada Até porque já sabem como é que é, eu só viralizo no TikTok E a propósito, sigam-me lá Apesar de não me fazer diferença nenhuma que eu lá Estou a recalhar-se de seguidores para quem ainda não segue Não sabe Mano, vocês têm de ver o meu TikTok por lá Bom, malta, mas não Nem do TikTok estamos a falar Até nem se esse YouTube gosta de falar de TikTok Deve-se-me agora por causa dos shorts Agora, há um ano, mas pronto Malta, eu sempre tenho enrolação Ou enrolamento, ou caralças Tipo, sem isso, tá Então eu vou-vos aqui explicar o intuito do vídeo Apesar de já deve ter percebido pelo título Malta, já agora Não liguem essa gameplay aí É uma gameplay de fundo que eu pus E aí eu bati o carro Então, malta Não liguem, tá Eu sou um bom condutor Quando estou concentrado E quando estou vovlando, né Mas pronto Não... Ah, etc Ah, whatever Bom, malta Eu vou-vos explicar o que é que é este desafio Só ia, malta E desafios Não vão ser fáceis Porque o meu puto de ginja é que vai decidir os desafios Eu já sei quais é que vão ser os tipos de desafios dele Eu tinha... Quando eu chegasse aos 300 anos Eu tinha dito isso ao ginja Que ele podia escolher um desafio para eu fazer Então, eu acho que quis converter isto como Da mesma forma daquela cena dos desejos Já ao ter três desejos Vou pedir Ah, um mil desejos Então vai ser tipo a mesma cena Eu tinha um desafio Vou converter em tipo 10 Claro Tudo eu vou contar com vocês Vocês têm que contar isso E vai ser mesmo qualquer desafio Se eu disser que eu vou meter um ovo na cabeça Eu tenho que pôr um ovo na cabeça, né Não posso fazer nada Tá, minha lista dá voz Está fechou Tá, malta Então, já sabem Isto é só mesmo Chilo Nem é que vos vou estar a pedir muita coisa Nem é que vos vou estar a pedir para subscreverem Nem para darem like Porque já vocês Vão ter de comentar bem no vídeo E isso já me vai ajudar Então, já, malta Já sabem Mas se quiserem dar uma opa para o canal Deixem o like e subscrevam, né Já sabem como é que é, malta É isso A cada 100 comentários Eu vou coiso Porque é que eu estou a dizer comentários Porque comentários eu tenho que pagar uns 2 por vídeo E é se for Tira daquela garagem do coiso Que foi Da garagem Mostrando as minhas garagens de GTA esse vídeo Teve 30 comentários Nada mal, né Só com emojis O pessoal gosta de emojis Já, malta Já agora Vou vestir ser Comentários com emojis A cada 100 comentários com emojis Até porque Se comentarem 100 vezes Mas eu vou ter de fazer um desafio À escolha do Jinji Porque Jinji é apesar dos meus desafios Então, é A cada 100 comentários Eu vou ter de fazer um desafio Com emojis Comentários com emojis Só vai contar Comentários com emojis E aí Pronto, é isso Espero que vocês tenham curtido Obrigado por estarem vistas Já vai à selecção Se vocês forem vai ativerem Com licença de notificações Vou receber todos os vídeos novos E é isso Tchau Fui, obrigado Um vídeo por semana E aí Ó Pronto Pronto So Fui 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 A CIDADE NO BRASIL